Pepino, 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 pepino de novo Pepino, 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 pepino De novo Pepino, pepino, pepino Dá naquela, dá naquela de saltar, do cão grupo Pepino, pepino, pepino Para, para Para aí Fica aí Meus avilos, não se esqueçam de apontar o nosso e-mail Sempre a subir Arroba Angotv.com E não se esqueçam de trazer os videoclipos na portaria da Rádio Nacional E nós escolhemos o melhor E assim basamos, estamos cá A próxima semana, baso e deixo-vos com Pepino 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 Sobe Pepino Pepino Pepino, sempre, sempre, sempre fecha com ganguru Sempre, sempre, sempre Aquele, ai, 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 ai Pepino é do kazenga esse Pepino Agora dá naquela do apito Para fechar, para fechar Sempre, sempre Sempre Sempre, sempre Tipo, sempre, sempre, sempre Pepino Acopa Ou o resto Éonto? Apoi, que tanagem